Como é que é, pessoal? Daqui o Epson novamente para mais um vídeo e agora estás a seguir os meus vídeos. Sabes que esta entrada aqui era toda verde e neste momento já temos tudo branquinho. Falta ainda pintar as paredes, ok? Vamos lá. Vocês já sabem, vou pintar as paredes com vinil mate, o branco perfeito. Para quem quiser já sabe, tens aí o código de desconto. Tens no link da descrição do vídeo, código de desconto, sinepsi, tens 20% de desconto na SINE, nas lojas online ou físicas, por isso aproveita que não vai estar sempre este código disponível. Seja como for, o que é que nós já fizemos aqui? Os tetos já estão terminados, como estás a ver, já estão pintados. Também foi com vinil mate branco, que nós pintamos o teto todo. E decidimos pôr, como eu vos disse, este tipo de efeito no teto, com luzes LED. O que muita gente se questiona, como é que é a manutenção disto? Pessoal, isto basicamente é como as luzes normais. Se fundir, é só tirar, voltar a pôr outras. Porquê? Porque isto são LEDs de 220, são fitas LED de 220. E a nível de claridade, como estás a ver, dá muita claridade. Mas atenção, que eu hoje tenho muita coisa para vos mostrar. Então vamos agora mostrar-vos como é que está a ficar a cozinha. Uma coisa que eu vos quero dizer é que, em princípio, esta semana vai ficar tudo terminado a nível de madeiras. Ou seja, a carpintaria da cozinha vai estar terminada. Tudo que é carpintaria vai ficar terminado, ok? E então, cozinha. Como vocês já sabem, já está aqui tudo fechado. Temos aqui o chão da sinca, que colocamos. Que é um chão retificado, imitação de cimento queimado, ok? Que é muito bonito. Acho que este chão está lindíssimo. E depois vamos ter aqui uma cozinha em L, que vai fazer um L. Em que, para muitos que ainda não sabem como é que vai ser construído, aqui vai ser frigorífico. Vai ter um imóvel da Rumos. Vai ter aqui, por isso, microbandas-forno. Depois, fogão. Não, placa vitrocerâmica. Ali daquele lado vai estar a máquina de encastrar de lavar-louça. E aqui vai ter uma pia. Ou seja, tudo isto vai ser novo. Aliás, o pesteleiro já está até a mudar todas as ligações aqui. Nós já estamos a garantir que isto fica tudo novo, ok? Como vocês sabem, quando eu faço a alteração aos imóveis, costumo pôr tudo novo para evitar que futuramente existam problemas. Como estás a ver aqui, temos o chão e o teto. Mais uma vez, pusemos este detalhe no teto. Mas, como eu ainda tinha um bocado de receio que às vezes podia não estar suficiente, ou seja, e ser suficientes as luzes, ainda temos aqui três focos que colocamos para que é para dar uma boa luz para a cozinha. Evidentemente, como vocês sabem, por baixo do balcão também vamos ter luz. Vamos também ter uma fita LED para ter muita visibilidade e abrir o espaço da cozinha. Por isso, aqui nós dividimos isto em duas etapas. Aqui vai ser a sala de estar e como é a sala de estar vai ter aqui televisão. Já vos disse, aqui vai ter um ripado. Ainda vamos pôr uma sanca com luz aqui. E aqui, como é a zona de sala de estar com televisão, tem menos luz. E depois aqui, se calhar, me ouvires para aqui agora mostrar. Temos esta zona aqui toda, que é dedicada à sala de jantar, em que vai ter aqui a mesa. E temos aqui este efeito, este detalhe que eu gostei muito. Tive a ideia de fazer assim. Acho que fica um detalhe engraçado. E também fica-se com muita luz para poder jantar, almoçar, whatever. Uma nota muito importante que eu não vos disse desde o início da obra é que... Vocês estão a ver que esta casa tem muito vidro. E se calhar vocês não se apercebem nas filmagens. Mas a pessoa que me vendeu a casa... Pronto, houve aqui uma situação em que houve uma pessoa que lhe arriscou. Isto aqui que eu estou a passar o dedo, são tudo riscos. Isto é um vidro duplo. Está tudo arriscado. Não existe um único vidro nesta casa, ok? Que não tenha um risco. Ou seja, pronto, isto não interessa. Porque foi uma pessoa que se lembrou de arriscar os vidros todos, como a chave fenda. O que eu quero lhe dizer é que toda a casa está com estes vidros. E agora perguntas-te tudo. E vais vender a casa assim? E para quem me conhece? Não. Eu vou alterar todos os vidros da casa. Se... É assim, muitos se calhar não iam concordar. Acho que o orçamento iria ser elevado, mas eu optei por... Se estou a fazer uma casa nova, se estou a remular uma casa nova, faz todo sentido também alterar todos os vidros. E todos, todos os vidros que tu vejas nesta casa vão ser alterados para vidros duplos, novos, que vão ser colocados. E o orçamento é um bocado assustador. Saiu um bocado fora daquilo que eu estava a esperar. Mas, independentemente disso, eu saia que vou entregar uma casa completamente nova. E quem comprar esta casa vai ficar numa casa completamente nova. Aliás, incluído instalação elétrica, como vocês veem. Podem ver aqui. Estamos tudo a fazer. Cabos novos, deste lado. Depois, aqui, se for ver aqui ao alvo, como eu vos disse, vamos ter as ligações de sala e cozinha em ambos os locais. E aqui, por exemplo, temos aqui tudo ligações novas, tomadas novas. Ah, outra coisa. Tudo o que é aparelhos. Estou a pôr tudo em papel novo. Ou seja, esta casa vai ficar completamente nova. Aliás, ainda hoje, até estava a ver, tem aqui luzes, estas luzes que eu agora estou a aplicar nas casas. Tenho pena de não ter deste tipo de luz em casa, porque é mesmo muito, muito bonito. E agora, vamos passar a quê? Vamos passar a mostrar-vos um quarto de banho. Isto é um dos quartos de banho que já está todo pintado. O pesteleiro já está a começar a trabalhar nos quartos de banho. Mais uma vez, estamos a pôr aqui a sanita. Isto é a sanita nova. Os tédios já estão pintados. Toda a parede já está toda pintada. Significa que agora só falta fazer os remates, pôr as colocações, os aparelhos, os espelhos. E aqui, começar a levar os móveis. Agora, vamos mostrar as outras casas de banho, porque é interessante agora veres o efeito que isto fica. Aliás, como estás a ver, o chão já está todo. Já tiramos o papel todo, porque para a semana já vão enchar o chão. E como estás a ver, eu vou reaproveitar este chão. E vamos enchar o chão todo. E digo-vos que no fim vai ficar muito, muito topo. Então, agora, segue-me. Aqui, o quarto de banho. Como estás a ver, fizemos então um ducho italiano. Ainda tenho aqui tudo para encastrar. Esta semana também vai ficar tudo terminado. E mais uma vez, o que é que nós optamos? Uma vez que a cerâmica está extremamente elevada. E, na altura disso, nós forramos a parte principal tudo com cerâmica. E depois aqui, a única parte que vai ser... E é pintado. Ou seja, isto é pintado com Sina Acryl da Sine. Que é uma tinta própria para casas de banho. Aliás, houve um dos vídeos que eu fiz que pintei toda a casa de banho assim. Inclusive, na zona de luz. E posso-vos dizer que até hoje não tem problemas. E por isso, é uma tinta muito, muito boa. E que funciona muito bem nos quartos de banho. E até em cozinhas. Vamos ao outro quarto de banho. Como vocês estão a ver já, os tetos já têm as luzes todas para ser colocadas no sítio. Porque os tetos ainda tiveram a ser pintados. Vamos então para este quarto de banho. Aqui. Como estás a ver, este quarto de banho também é muito bonito. Vai ser muito bonito. Não vai levar aqui um móvel branco. Vamos pôr detalhes brancos aqui. Também para dar um bocadinho de contraste. Este quarto de banho. Mais uma vez, temos a zona do ducho italiano. Como estás a ver, esta é a zona do ducho italiano. Em que uma pessoa que não toma bem a água, pura e simplesmente cai para aqui. Não temos polibã. Já está toda preparada para isso. E mais uma vez, vai levar aqui um móvel. Espelho. E depois aqui a sanita. Quem quiser, pôs por aqui um armário ou algo. Tem bastante espaço. E agora, vou-vos falar da zona dos quartos. Ora, venham aqui comigo com os quartos. Que já estão a pôr. Tenho neste e neste. Que eles já começaram a pôr os armários. Que é aqui. Como podes ver aqui. Como estás a ver, tem muito espelho. Muito vidro que nós temos aqui para mudar. Todos arriscados. Vão ser todos mudados. E temos aqui o armário novo. Todo o interior já a ser colocado. Armário novo. Como eu vos disse, isto para mim não fazia sentido nenhum. Estar a pintar portas e ter os armários imutidos. Como vocês veem, até as madeiras vão ser todas novas. Por isso, o que é que não se vai pôr novo neste imóvel? É o chão. O chão, este chão, não se vai alterar. Mas também digo-vos, para pôr um chão destes. Se fosse dois, provavelmente um chão destes pode andar a volta dos 60 a 70 euros de metro quadrado. Por isso, vale muito mais a pena lixar e envernizar do que tirar e pôr flutuante ou um vinílico. E aqui, como estás a ver, este quarto também já foi colocado. Temos os tetos também aqui já colocados. Já foram todos pintados. Já têm as sancas prontas. As luzes vão ser colocadas ao sítio amanhã. Porque em princípio já está tudo pintadinho. Ou seja, este levou duas de mãos no manhã. Este teto. Foi só duas de mãos. E a tinta. Eu falei na altura que a tinta com uma lata de 15 litros chegava. Não. Teve que ser duas latas de 15 litros. De vinilmato. Porquê? Porque o chão, como o teto é pelador e é todo novo, mesmo com massas, não dá. E teve que se gastar quase 30 litros de tinta para pintar os tetos. E aqui, vamos mostrar que este é o trabalho que eles estavam a fazer. Temos aqui o armário que eles estão a montar. Porque vem para aqui o armário, não é? Que é este armário aqui. Aqui ainda não me puseram luzes. Estão a tratar disso. Mas aqui é o tal armário que eles estão a fazer. E que vão colocar. Depois também, esta semana o que é que nós vamos fazer? Vamos pintar as paredes todas. Já? Vamos pintar as madeiras todas. Vamos colocar tudo que é madeiras ao sítio. Pôr cozinha. Isto vai ser tudo numa semana. Porquê? Porque na segunda-feira está aqui o homem para lixar o chão. Por isso tem que estar mesmo tudo terminado. Toda a gente já sabe. Já está tudo encarreirado para que funcione tudo impecávelmente bem. Agora, anda comigo até o ao. Novamente. Para tu vês aqui o caminho que nós vamos fazer. Até o ao. Já estás a ver as cores dos quartos de banho. Este é uma cor assim acastanhado. Também tudo ratificado. E agora estamos aqui na zona. Como estás a ver, esta zona está muito... Digo-vos, esta zona aqui está lindíssima. Adorei esta parte das luzes. Foi a primeira vez que eu comecei a aplicar este tipo de perfis. Porque para quem se questiona, este é por um perfis mesmo. Encaste-me no teto. E ficam lindíssimos. E muita luz. O pessoal que perguntou. Ah, e se tem luz? Pessoal, muita luz. Muita boa luz. Não pensei que fosse tanta luz. Vocês que me foram. Está aqui feito o vídeo. Já sabes. Deixa-me comentários. O que é que queres saber mais sobre a obra. Se queres saber alguns detalhes sobre a obra. Já sabes. É só me deixar nos comentários. Eu para a semana. Em princípio. Talvez irei sim. Irei fazer mais o vídeo para vos mostrar como é que ficou todo pintado. Porque depois vamos entrar na parte do chão. E em mais duas semanas teremos a obra concluída. Espero eu. Por isso, já sabes. Deixa o teu likezão. Subscreve-me no canal. E como sempre. Bye bye. E até breve.